Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra, professor de Ciências Sociais Latino-Americanas aqui na Universidade de Brasília. E hoje eu vou seguir aqui algumas indicações de obras sobre pensamento ou teoria social latino-americana. Quer saber o que eu vou discutir? Fica mais aí no vídeo, se inscreva, curta o canal e depois da vinheta eu conto o que vem. Bom, no vídeo anterior faltou indicar algo em português. Então, nesse vídeo eu vou começar por algumas indicações mais recentes que saíram no Brasil e com isso fazer um pouco de jus a essa suposta ausência. O ano passado, em 2023, saiu o livro da Maristélia Svampa, debates latino-americanos. Essa aqui é a edição em espanhol que eu tenho, já tenho bons anos. Inclusive, uma questão pessoal relativa a essa obra. Eu conheci a Maristélia quando ela esteve aqui em Brasília. A gente trouxe ela aqui em 2018 ou 2019, se eu não estou enganado. E disse a ela, olha, o concurso que eu fiz para docente, esse livro aqui foi a base do meu estudo, para poder ficar bem classificado, ficar em primeiro lugar e ser servidor público hoje. Ela é uma pessoa bem interessante de conversar, ela esteve aqui conosco, fez uma palestra sobre essa obra que ainda não tinha naquele momento, a sua previsão de publicação. Por que eu indico esse livro? Ele tem um aspecto que é bem interessante, ainda que a gente possa discutir alguns dessas escolhas que a autora fez. A Maristélia é professora na Argentina, doutora pela França, não me lembro qual universidade, exatamente. E ela já vem com uma discussão que não é de agora, de tentar mapear as principais escolas de pensamento. Na perspectiva dela, só há de fato uma teoria latino-americana quando ela começa a desenvolver escolas e elas se consolidam. Então, o século XIX fica um tanto preterido na análise dela e parte do século XX também. Só começam a ser formadas escolas, de uma forma mais geral, a partir dos anos XX. Então, o livro dela tem um pouco esse recorte. Aqui é questionável, mas eu acho que é importante o que ela traz. Então, o debate latino-americanos, indianismo, desenvolvimento, dependência e populismo. São as quatro grandes escolas latino-americanas que ela considera nessa obra. Então, ele está dividido aqui em duas partes, em dois momentos. O sumário, sim. A parte 1, que ela faz os debates latino-americanos e a história. Então, como que o debate sobre o indígena e a indignidade vai sendo desenvolvido, vai se formando. A questão entre a obsessão e a crítica ao desenvolvimento. Como é que ela começa ao longo da nossa história. A dependência como o eixo organizador das ciências sociais. E aí, os populismos, a política, a democracia. Então, ela pega um recorte dos anos 10, 20, até os anos 50, no máximo 70. Nessa primeira parte, é bem denso. Ela não pega um autor específico ao longo do texto. Ela vai pegar as contribuições, o debate. Então, ela vai pegando alguma coisa dentro do marxismo, dentro de algum ponto que ela considera mais interessante. Sobre temas. Ela vai construindo aquelas contribuições. E a parte 2, em que tem cenários, debates contemporâneos e as categorias em disputa. É interessante essa parte, essa parte 2, porque tem a ver com a proposta da forma como ela desenhou essa obra. Ela vai dizer o seguinte. As vias do indianismo, os direitos dos povos originários em debate. Ou seja, a partir dos anos 70, aquela leitura que era feita muitas vezes na universidade, ou por algum ensaísta, algum poeta, algum político, algum diplomata. Ou seja, não era alguém do mundo efetivamente indígena. Vai perdendo um pouco de força. E aí, de fato, os próprios indígenas vão colocar as suas perspectivas teóricas, as suas concepções de mundo, de uma forma mais sistematizada. Então, a questão do Estado plurinacional, de certas autonomias, da reivindicação do próprio, pelo próprio indígena, entra mais nesse debate. Depois, como que o debate sobre desenvolvimento vai voltar à cena a partir do final dos anos 90 e, principalmente, nos últimos 20 anos, aqui na América Latina, a C. Paula se reinventa, outras correntes vão aparecendo. E também a questão da dependência. A teoria da dependência, ela ressurge nos anos 2000 com interesse. Não estou dizendo que exista uma grande renovação nela, porque eu não vejo grande renovação. Inclusive, porque boa parte das categorias que foram desenhadas lá atrás, pelo Teutônio, pela Vânia, pelo Rui e pelo Frank, continuam tendo a sua vigência. É claro que precisa de uma certa redefinição, mas não acho que há nada tão novo assim hoje. E a dependência é como bússola, porque o desenvolvimento mostra que sempre se bate nos problemas do atraso, do capitalismo próprio. Então, a dependência acaba demonstrando. Então, ela vai mostrando como que novas questões, novos problemas vão aparecendo, ainda que não haja uma grande renovação do ponto de vista de conceitos e categorias. E depois, populismos no século XXI, que ela retoma algo daquilo que foi o populismo histórico entre os anos, vamos pôr aí, 30 e 60, dentro dessa perspectiva do que a gente chama de governos progressistas, ou onda rosa, o novo ciclo de esquerda, aí a partir de 99, com Hugo Chávez, até, vamos considerar, 2016, mais ou menos, em que no Equador, no Brasil, até mesmo na Bolívia, esses governos começam a entrar em refluxo, inclusive na Argentina, que se derrotado o Kirchner. Então, ela faz uma análise do que seria o populismo hoje. Acho que é um debate bem interessante, bem necessário. E, como eu disse, não foca num autor ou numa autora específica, mas vai pegando como esses debates são colocados. Nesse ponto é interessante, e ela cumpre o que ela propõe. É um livro conjuntural. Ela faz uma análise em que ela retoma, ali, nos anos 90 e 2000, o que era mais representativo e parecia mais importante, que é justamente os problemas do desenvolvimento, o subdesenvolvimento, da dependência, imperialismo. Ela tem um pé muito grande na colonialidade do poder, do saber. A gente pode também discutir até que ponto isso tem tanta validade assim, e tanta importância. Mas é um livro que merece a leitura. Eu gosto muito dele. Não tive chance de usá-lo em sala de aula, mas, para mim, como eu disse anteriormente, ele foi bem importante no momento que eu prestei um concurso. Uma outra obra que eu quero trazer aqui, essa que já é um pouco mais difícil de encontrar, ela não está em português, é a do Carlos Pinheiro, em Íguis. Ele foi um diplomata, um intelectual argentino, muito bom. Também foi professor em alguns momentos. E o que ele faz nessa obra aqui, Pensadores Latino-Americanos do Século XX, Ideias, Utopia e Destino, ele vai, além de uma introdução de três capítulos iniciais, que eu não me lembro de cabeça aqui o que é apresentado, mas ele faz três, não, são quatro. Quatro capítulos iniciais, Américas, Ideias, Utopia e Destino, ele apresenta a ideia de Nossa América e a relação com a Espanha e os Estados Unidos, as grandes correntes de ideias com as quais a nossa América pensou, a unidade de diferenças e particularismos, ou seja, pensar o que é esse continente, e depois a questão dos pensadores, do ensaio e da utopia na nossa região. Isso é só uma breve apresentação que dura aí, né, leva cem páginas destrinchando. O mais interessante, além dessa primeira parte, que é muito boa de ler, ela é bem importante porque ela ajuda a dar um sentido para o que vem pela frente, é como que ele vai passando pelos países da América Latina e buscando os seus principais intelectuais. Claro que alguns países têm intelectuais mais representantes, mais representativos que outros, né, mas ele acaba passando por praticamente todos os países. Então ele passa pela Argentina, e aí eu vou citar alguns nomes aqui que são importantes. O José Inreneiros, Manuel Garte, esse aqui é o Martínez Estrada, Raul Scalabino Ortiz, que tem livro dele em português pela Insular, o José Hernández Arregui, que é importante, Ricardo Rojas, da Bolívia, Alcides Argueiras, que é importante, Franço Tamaio, Carlos Montenegro, Brasil Gilberto Freire, Antônio Cândido e Darcy Ribeiro, do Chile Joaquim Eduardo Asbédio e Felipe Herreira, da Colômbia o Rerman Arciniegas, que eu já mencionei no canal várias vezes, deixa eu ver outra aqui, de Cuba José Martí, Fernando Ortiz, deixa eu ver, Guatemala Miguel Ángel Astúrias, México Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Antônio Casso, deixa eu ver um mais aqui que a gente conhece, do Peru, Francisco Garcia Calderon, Victor Raul Ayadela Torre, Porto Rico, Eurênio Maria de Ostos, Uruguai, Carlos Vaz Ferreira, José Henrique Rodó, Ángel Rama, da Venezuela, Rufino Blanco Fombona, Laureano Vagenidia Lanz e Mariano Picon Salas, tem outros aqui, Pedro Henrique Zurenha, outros autores mais que estão nessa obra aqui, e ela é bem interessante porque ela converge com a proposta daquele livro Nossa América, Diversidade e Integração, da Adriana Arpini e da Clara Harif, que eu mencionei em outro vídeo, então ele acaba complementando. É uma pena, é um livro de 2006, muito bom, achei um sebo por um grande acaso, não foi caro, para minha grande sorte, e é um livro que eu uso, às vezes, em sala de aula, alguns capítulos dele. Merece, vale a pena, ter uma edição traduzida ao português. Seguindo aqui, esse aqui já está em português, é um livro editado por uma brasileira, ele é editado pela Eliana de Freitas Dutra e o Jorge Myers, ele eu acho que é uruguaio, e ela é professora da UFMG. Não é um livro exatamente de teoria e pensamento, embora isso seja abordado. Ele se chama O Continente por Definir as Ideias na América Latina no Século XX. Ele tem um montão de capítulos, ele está dividido em seis partes, cada parte tem dois capítulos, então, só fazer a conta, são 12 capítulos, se eu estou correto na minha matemática. Não li todo, mas alguns capítulos que eu li foram interessantes, no nosso grupo de pesquisa a gente já discutiu um capítulo dele, que é sobre o Ariel do Rodó, um capítulo escrito pela Inês de Torres, professora da UDELAR, Universidade da República do Uruguai, que é muito bom. Mas tem outros capítulos, um sobre a definição sobre a América, que é da própria Eliana de Freitas Dutra, que é bom, interessante, ela pega muito do debate que o Miguel Rasmix faz, nos 100 Nombres de América, que é um livro que também eu devo comentar em algum momento aqui no canal. Mas passa pela música, passa pela arte, por exemplo, se discute aqui a obra do Joaquim Torres Garcia, do Ricardo Rojas, está discutido aqui que é interessante, se discute a questão do anarquismo aqui no Brasil, a ideia de... a revista Marcha, do Uruguai, que é uma revista importantíssima, a questão do cinema cubano pós-revolução, as redes comunistas nos anos 50 aqui na América Latina, um artigo da Patrícia Funes, que eu comentei em outro vídeo nosso aqui, sobre as veias abertas da América Latina do Galeano, o Darcy Ribeiro, está comentado aqui, enfim, é um texto, é um livro que traz algo que eu acho bem interessante, não li todo, como eu mencionei, mas eu acho que é importante, porque está em português, e traz autores, traz questões, traz temas que a gente tem uma certa demanda, uma certa ansiedade, e saiu pela editora da UFMG. O da Maristéia de Lisvampa saiu pela editora Elefante. E o último é um livro em espanhol, esse livro aqui eu tinha a cópia dele, eu não tinha ele físico, eu consegui o físico dele no ano passado, foi um pouquinho difícil, o livro veio da Holanda, para ter uma ideia, é um livro editado na Espanha, se eu não me engano, editorial Trota, ele é da Espanha de fato, organizado pelo filósofo argentino, já falecido infelizmente, o Arthur Andrés Roig, muito bom, é um autor que a gente lê pouco aqui no Brasil, algumas pessoas conhecem, mas não sei se é algo dele traduzido para o português. E esse livro aqui é interessante, eu uso ele muito em sala de aula, já dei uma disciplina, que a gente leu praticamente metade dele uma vez, porque ele trata a questão do nosso pensamento, da nossa teoria, a partir de correntes, e também de temas, então chama-se Pensamento Social e Político Ibero-Americano no Século XIX. Então ele trabalha, por exemplo, inclusive eu gravei um vídeo sobre alguns capítulos desse livro aqui no canal, então começa com a identidade cultural do continente, ou seja, Ibero-América, ou América Latina, e América Anglo-Saxã, o projeto de unidade continental, a questão do republicanismo, o que significa isso para nós, a formação de uma consciência burguesa, ou seja, que burguesia é essa que nós temos aqui, o surgimento dos Estados-nação, e a questão da pedagogia nacional, isso é bem importante, a política e a linguagem nos países imbero-americanos, que tomam muito aquilo da preocupação do Simón Rodrigues, do Andrés Bédio, entre outros intelectuais, a formação da consciência social e política das mulheres, que é um vídeo que eu gravei aqui, inclusive, que é sobre esse livro, que é sobre a Manuela Saenz e a Roana Assurtui, o ideário do campesinato, a questão da religiosidade popular e dos milenarismos, as vozes das etnias americanas e o despertar da população negra, que também é um capítulo interessante, ideais operários e socialistas frente aos processos de industrialização, que pega dos anos 1840 até o final do século XIX, as ideias de ilustração e despertar desenvolvimento, a América na concepção ilustrada da história, que o Miguel Rasmix vai escrever sobre um frade e a contribuição dele na reflexão e construção do nosso pensamento, um capítulo muito bom, que é sobre a independência tardia, que compara, faz uma análise, não vou dizer comparada, mas coloca um paralelo ali entre o José Martí e o Eurênio Maria de Ostos, espiritualismo e positivismo aqui na América, que é do Hugo Biarrini, é muito bom esse capítulo também, e o liberalismo, como que são constituídas essas ideologias liberais, o conflito entre liberais e conservadores, que é tão importante. Então é um livro que trabalha com ocorrência de pensamento e com temas ao mesmo tempo. É um livro muito bom, infelizmente a gente não tem a tradução dele ao português, mas se encontrá-lo, eu recomendo, talvez tenha mais sorte do que eu, de encontrar ele com um preço mais acessível. E para quem assistiu até aqui, se gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, apoie essa ideia, e como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.